Minha gente, todo mundo sabe que a Juliette é um sucesso, não é verdade? A gente ama a Juliette, né? Ai, Didi, eu amo a Juliette. Ai, Juliette, tão linda. Mas olha, ela tá lotando show pelo Brasil, cada vez mais conquistando os brasileiros. Agora, repare só o que tá chamando a atenção dos cactos. Olha o público dela, as freiras, coisa mais linda do mundo. Repara, como assim? Deixa eu explicar pra você que coisa legal, gente. As duas freiras foram vistas bem animadas, curtindo o show da cantora em Fortaleza. Elas são fãs da cantora e foram lá curtir, tietar a cantora, a cantora viu, chamou ela pro palco, ficou bem pertinho, né, delas, né? E aí, quando a Juliette tava cantando, ficou ciente de que as duas freiras estavam lá, as religiosas lindas, maravilhosas. Aí, a Paraíbanda fez questão de trazer as duas, pras duas assistirem num lugar especial, coladinho com o palco. E elas dançaram, cantaram, foi uma resenha. Vamos ver, vamos ver as freiras. E as freiras, brincadeira? E as freiras, brincadeira? Pra mim, pra casa, me vai lá ir Oh, meu Deus do céu, as freiras, bichinha Olha, qual é a mais linda É, é, meu Deus Mas é, tem que se divertir, olha Você viu que ela tem cartazes, olha Os cartazes que elas fizeram pra Julieta, né As pulseirinhas, é, é, olha As bolas, os balões Elas são fãs de verdade, né, gente? Isso é muito lindo, coisa mais linda do mundo Eu amei, viu? Eu amei as freiras, é brincadeira Erguei as mãos e dai, glória a Deus É, gente, o padre Marcelo Rossi vai perder, viu? As fãs dele, né O padre Fábio de Médio tá perdendo as fãs dele E Julieta tá bombando, até as freiras Tô passado